É de ver Quer e caralho caralho Das Bem geni Vá-te a merda Cheio de doze na bleica Com a grande sissi uma ressaca Tive toda a noite no hotel com aquela caralho Que caralho Que caralho Deslarga-me caralho Deslarga-me Que caralho Eu o anson de este poxa de chorizo e vem a encher de gordura Encher de nerves e o caralho Que caralho Que caralho Eu já disse que já tinha internet em casa Eu não quero saber de mais nojo Nem mede, nem o caralho Nem o da ponte E não taves Mas eu vejo-te caçava Eu vejo-te caçava Eu vejo-te caçava Eu vejo-te caçava Eu vejo-te pela fomega que vem ali Eu vejo-te 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 Uma saca de batata aqui pela colchão E Puffão Cagã E não Puffão Ah Já vamos cagar Não 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 há fome Que caralho Hahahaha É isso, mami, amiga Quero ficar perfeito Xapa, louco Vou trabalhar para ler Ahhhh Desconsole Vão como é que se batiza um pequeno aqui seu amigo! Vão só! Vão! Vão caralho! Cabeça, peixe, peixe cabeça! Arrubenta de veus! Está pronto já! Vão eito! Que informação dramática! Ah, que c*** que c***! Uma hora depois, meu vizinho... Rapazes! A chegada tem que saber que esse é o nosso mapa! Passado... uma hora e meia... Eu achei a Rafinha de Vã! Ah pá, pronto! O que a gente diz a vocês! Aqui é a mulher do meu colega! Foi comprar a fantasia para o Dia das Bruxas! Ah pá, porque será que ela só comprou a Saúl, não? Ai o que pá? Ai o que? Não, dá uma merda vazia, na veste branco! Por isso é que estás gorda, picha de colada! Pode fuder... Amiga, não sei o que é que se faz, mas eu acho que é que está caprichada. Ah se, agrada, que eles separam esse tote cinto na boca à fora. Que é que te és? Amiga, querida, não sei como é que é que é que é que é que é assim. Não sei se foi desfurgar na areia, mas eu acho que é que é que é caprichada! E agora o que é que é que faz? Espera, espera! O que és de ti? És um Noé. Que Noé? Noé da tua conta. Tchau, tchau.